Olá, tudo bem com você? Vamos a mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Antes, porém, quero lhe convidar para o dia 25, próximo sábado, estar conosco, caso você seja de São Paulo, ali, grande São Paulo, eu estaria na igreja de Diadema, pela manhã e à tarde também. Um dos temas que eu vou apresentar tem como título a profecia de Daniel 11 e a última batalha. Caso você não possa estar presencialmente, será transmitido pelo canal IASD Central de Diadema, ok? Também apresentei, no fim de semana passado, sábado passado, uma série de temas sobre a trindade na Bíblia, na história do Adventismo e nos escritos de Ellen White. Caso você tenha perdido, já estão disponíveis aqui em meu canal dois desses temas, um sobre Mateus 28 e 19, mostrando que é um texto autêntico e uma das maiores provas da trindade na Bíblia, e outro sobre a natureza, a pessoa de Jesus Cristo, Deus Eterno, não o ser gerado como alguns têm ensinado por aí. Então estão no meu canal aqui, disponíveis, e os outros temas eu já tinha também apresentado, e você pode procurar pela playlist Trindade aqui em meu canal, você encontra vários vídeos sobre esse assunto, tá bem? Na verdade, eu tenho recomendado que as pessoas estudem as duas lições, porque estão muito boas as lições deste trimestre aqui, a de jovens tratando sobre identidade adventista bíblica, muito boa, e nessa semana fala sobre reforma de saúde. Eu vou deixar também aqui em meu canal, na descrição deste vídeo, alguns links para que você possa ter acesso a vídeos sobre a questão da reforma de saúde, estilo de vida, saúde emocional, tá bem? Vou deixar aqui na descrição deste vídeo. E a lição de adultos, nessa semana, trata sobre o cuidado, a missão com os menos favorecidos. Está muito boa, é um convite para que nós realmente hajamos em benefício daqueles que sofrem por ter menos condições de vida, aqueles que nós chamamos de menos favorecidos, ok? O tema, na verdade, tem como título, missão em favor dos necessitados, é a lição número 8 deste trimestre. Aproveito também para pedir que você se inscreva no canal, caso não tenha feito isso ainda, acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos, e se gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos, ok? Tenho também um canal no Humble, e você pode se inscrever lá para acompanhar os vídeos, é uma alternativa também para a publicação de vídeos, e para que eles fiquem aí para a posteridade, e mesmo quando a gente não puder mais, eles continuarão pregando o evangelho até a volta de Jesus, ok? Bem, lição 8, missão em favor dos necessitados, e o verso principal é, o rei respondendo lhes dirá, em verdade lhes digo, que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Mateus 25, 40, e de fato quando nós servimos ao próximo, quando nós amamos ao próximo, nós estamos demonstrando também o nosso amor a Deus, e ao Deus que nos mandou fazer isso. Na verdade um cristão verdadeiramente convertido, terá o seu coração movido para servir as pessoas, para abençoar pessoas, para ajudar pessoas, assim como Deus tem nos abençoado, nos ajudado, nós também queremos passar isso adiante. Domingo, a fé dos amigos, é aquele texto de Lucas capítulo 5, tão bonito, que relata ali, mostra ali alguns amigos levando um senhor, um homem que era paraplégico, não conseguia se locomover, e eles então descem aquele paralítico sobre uma cama, uma esteira, alguma coisa assim, uma maca, abrem um espaço no telhado da casa em que Jesus estava pregando, e descem aquele paralítico ali pela abertura do telhado, para que Jesus o curasse. É uma cena muito bonita, revela ali o poder perdoador de Jesus, obviamente, poder curador de Jesus, mas também revela o amor daqueles amigos para com o homem que foi curado. A lição diz, ao levar o amigo a Jesus, aqueles homens assumiram a responsabilidade de cuidar dele. Deus nos chama para ser como os amigos daquele homem, conduzindo necessitados a Jesus, e esse trabalho requer fé, ação, paciência e disposição para agir de modo incomum, se necessário. Eles foram a Jesus, mas havia barreiras. Não podiam levar o amigo desamparado ao mestre pelos meios tradicionais, a casa estava apinhada de gente, não tinham como chegar até Jesus. Não desistiram, em vez disso, encontraram um jeito inovador de levar o homem a Cristo, desceram seu amigo pelo telhado. No entanto, Jesus aprovou o que eles fizeram, em Lucas 5, verso 20. E Ellen White, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 28, ela diz o seguinte, Esse é o texto de Tiago 1, 27, que, na verdade, ele mostra qual é a verdadeira religião. É ajudar as pessoas, os menos favorecidos, os desamparados, e guardar-se incontaminados do mal. Eu acho muito interessante essa definição de igreja de uma religião verdadeira, porque ela fala de uma vida de santidade, ao mesmo tempo que eu busco, em minha vida pessoal, a santidade, guardar-se incontaminado do mundo, das coisas que o mundo oferece, dos pecados mundanos, das filosofias, das ideologias, das práticas pecaminosas, sempre levando em consideração que a vontade de Deus está expressa na Bíblia, e, ao mesmo tempo, ajudar o semelhante. Cuidar daqueles que precisam de cuidado, olhar pelos que são desprezados, essa é a religião verdadeira. Ela é prática, ela é uma religião de santidade, de busca pela vontade de Deus. Quem está ansioso de fazer tudo que estiver a seu poder para ajudar no grande plano da salvação? Disse, perguntou aqui, Ellen White, né? Segunda-feira, unicamente os métodos de Cristo. E os textos para a leitura são João capítulo 5 a 9, Marcos 1, 23 a 28. E a lição diz assim. Na verdade, essa lição é baseada numa citação de Ellen White no livro A Ciência do Bom Viver, livro que nem sempre é lido e estudado o quanto deveria, é uma motivação para que nós possamos realmente fazer um trabalho prático pelo semelhante. Leia A Ciência do Bom Viver e também o livro Beneficência Social. Beneficência Social. A Ciência do Bom Viver, na verdade, é um livro que fala sobre como viver adequadamente, corretamente, segundo a vontade de Deus. E o Beneficência Social, esse sim, é um livro que nos motiva a ter um trabalho, desempenhar um trabalho em favor do semelhante, no que diz respeito às suas necessidades materiais imediatas e também no que diz respeito à sua vida eterna, à sua salvação. O texto diz assim. Unicamente os métodos de Cristo estarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador se misturava com as pessoas como alguém que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por elas, ministrava-lhes as necessidades e conquistava a confiança delas. Então ordenava. Siga-me. E na sequência, então, a lição analisa os cinco passos dados por Jesus, que tem que ver com o método de Cristo. Os cinco passos que ele dava, cinco atitudes, que são as seguintes. Primeiro, misturar-se com os desamparados. Conhecer a realidade deles, estar com eles, conviver com eles. Depois, mostrar compaixão. Não só conhecer, não só pesquisar, não só tratar as pessoas como números, estatísticas, mas ter compaixão. Colocar a nossa paixão na vida daquelas pessoas. Interessar-se verdadeiramente por elas. Depois, ministrar as necessidades delas. Não só misturar-se, mostrar compaixão, ter dó, como alguns têm, e dizer, Deus te ajude, fazer uma oração e ir embora. Não, ministrar naquilo que estiver ao nosso alcance, ministrar em favor das pessoas. E, com isso, ganhar a confiança delas e, então, levá-las a Jesus. Veja que, para que esse processo seja completado, não basta que nós demos roupa, comida, aquilo que as pessoas precisam. Nós precisamos também falar do verdadeiro pão que alimenta a alma. Não só dar o pão que alimenta o corpo, mas a esperança. Entregar às pessoas uma mensagem de esperança e fazer com que elas entendam que elas podem aspirar a uma vida melhor, com a ajuda de Deus, com o esforço pessoal, com a nossa ajuda. Sonhar com algo melhor para elas e, principalmente, sonhar com a vida eterna. Uma vida melhor, muito melhor do que aquela que estamos vivendo aqui. Então, se não houver o cega, siga Jesus, ou segue-me, siga Jesus, isso não será verdadeiramente evangelismo. Não será realmente uma missão completa. Claro que, se nós entregarmos o pão e as necessidades físicas forem atendidas, estaremos fazendo um trabalho bonito, necessário, e que de nós é exigido. Mas isso não será necessariamente um método de Cristo. Ele fechava tudo isso com o convite para segui-lo. E nós temos que convidar as pessoas também a seguir a Jesus, dar-lhes a oportunidade de conhecer o que nós conhecemos, de saber do que nós sabemos e ter a esperança que nós temos. Em certa ocasião, eu conversava com um jovem que estava envolvido com essas ideologias progressistas e fiquei um pouco assustado quando eu mencionei a ele a questão, a importância de dar estudos bíblicos. E ele me respondeu da seguinte forma. Olha, para mim, dar estudos bíblicos é como colonizar a mente das pessoas. Como se estivesse havendo uma invasão colonialista por parte de quem prega o Evangelho. E eu disse, olha, respeito a sua opinião, mas eu não entendo assim. Eu não vivo assim. Na verdade, eu sou o resultado de estudos bíblicos. Eu vim para a igreja Adventista, aceitei Jesus como meu salvador pessoal, graças ao fato de que alguém, um jovem, me deu estudos bíblicos, compartilhou comigo a mensagem que ele conhecia. E foi uma benção na minha vida. Isso foi transformador na minha vida. Então, o que eu faço é passar adiante aquilo que eu recebi. De graça recebestes, de graça dai. E eu convidei, então, esse jovem para participar de alguns estudos bíblicos comigo, virtuais, presenciais, para que ele pudesse perceber que, na verdade, não se trata de colonizar nada, ninguém. Na verdade, é um compartilhamento, uma partilha de experiência, de conhecimento, de entendimento da palavra. A pessoa é livre para aceitar ou não. Aquilo é um trabalho do Espírito Santo. E nas minhas classes bíblicas ali, há pessoas de várias religiões. Já compartilhei o Evangelho até com ateus. Então, eu quis que esse jovem visse que, na verdade, em lugar de ser uma colonização de mentes, é um compartilhamento de esperança. Enfim, é uma pena que haja pessoas que pensam que evangelizar, ministrar estudo bíblico, se trata de uma imposição. Muito longe disso. Terça-feira, refugiados e imigrantes. Então, o foco da lição é nos povos que, muitas vezes, têm que se refugiar de uma guerra, de uma situação complicada em um país. Imigrantes que têm outra cultura, outra forma de ver o mundo, e que precisam também encontrar em nós pessoas abertas, disponíveis e desejosas de compartilhar esperança com eles. A experiência da família de Jesus deve ter sido semelhante à situação dos que buscam asilo em terras estrangeiras, entre os quais estão os muçulmanos, budistas, hindus, cristãos e pessoas não religiosas. Sim, porque Jesus e seus pais foram também migrantes e se refugiaram por um tempo no Egito. Então, Jesus foi um refugiado. E aqui a lição nos convida a receber essas pessoas de braços abertos, com prudência, obviamente, com sabedoria, mas dispostos a compartilhar esperança com elas também. Nós temos no Brasil, atualmente, muitos que vêm de lugares como Haiti. Na minha cidade de Natal, Cristilma, Santa Catarina, por exemplo, tem muitos haitianos ali chegando para trabalhar, para buscar uma vida melhor. Venezuelanos, há milhares entrando no Brasil migrando para cá, fugindo do regime opressor do país em que viviam, das condições paupérrimas de vida que há lá, e buscando aqui uma nova forma de vida, uma nova perspectiva. E eu me ponho também, muitas vezes, a orar e pensar na situação dos muçulmanos que chegam à Europa. Eu já preguei lá, em algumas ocasiões, em alguns países como Paris, Londres, e vi a realidade de que realmente há muitos e muitos muçulmanos refugiados ou migrantes que foram para aqueles países, para aquelas cidades. E que bom seria se eles encontrassem ali um cristianismo vibrante, entusiasmado, cheio de senso de missão, como já foi no passado, a Europa da reforma protestante, com os grandes reformadores que nos negaram um conhecimento e uma libertação também de uma religião que era antes opressora e baseada em dogmas e tradições. Mas, infelizmente, esse protestantismo europeu acabou com o tempo se enfraquecendo, e hoje o cristianismo lá é muito fraco, pelo que eu pude perceber e pelo que eu tenho estudado. muitas igrejas têm até fechado as portas, se tornado restaurantes, é uma coisa muito triste. Obviamente que há muitos cristãos sinceros ali também que ainda mantêm esse espírito missionário, mas, se houvesse uma igreja cristã vibrante, forte, missionária na Europa hoje, esses muçulmanos que migram para lá poderiam encontrar Jesus, a verdade na Bíblia, e muitas vezes acabam, na verdade, se isolando ali em bairros, em locais, e mantendo a sua religião. Claro que eles têm liberdade para isso, obviamente. Há muitas mesquitas, inclusive, sendo construídas na Europa, o que não acontece em países muçulmanos no que diz respeito ao cristianismo, países muçulmanos que não permitem construção de igrejas e sinagogas, por exemplo. Mas, enfim, bom seria que esses imigrantes encontrassem o verdadeiro evangelho ali em países ditos cristãos, de tradição cristã. Obviamente que muitos têm também encontrado. Eu tenho histórias aqui no meu canal, inclusive, de pessoas que vieram para o ocidente e encontraram Jesus, encontraram a palavra de Deus. Tem o caso aí do livro Procurei Alá Encontrei Jesus. Já comentei aqui no meu canal, a minha esposa também, que leu esse livro, é maravilhoso. Tem o caso do filho do Hamas, que também encontrou Jesus. Tem outro caso, esqueci o nome dele agora, mas está aqui no meu canal também, muçulmano, que encontrou Jesus aqui no ocidente. Tem muitos casos acontecendo, mas poderiam ser muitos e muitos outros, mas, caso esses imigrantes encontrassem ali para onde vão, cristãos, dispostos a compartilhar com eles a fé bíblica, a fé em Jesus. Sejamos nós esses, preparados, nos coloquemos nas mãos de Deus para que, quando encontrarmos pessoas que têm uma forma de viver diferente da nossa, uma cosmovisão diferente, se vestem de forma diferente, comem de forma diferente, nós possamos ser compreensivos, como eu disse, abertos a um diálogo, a amizade e usar os métodos de Cristo, no sentido de levar as pessoas também a Jesus. Quarta-feira, ajudar os feridos, para entender que apenas a riqueza material não chega nem perto de garantir a felicidade ou a paz, basta ler sobre a impressionante quantidade de dinheiro gasto com antidepressivos no mundo ocidental a cada ano. Então, aqui a lição nos convida a alcançar outro público. Além dos menos favorecidos, além dos imigrantes e refugiados, há também pessoas que, ainda que tenham bens materiais, vivem de forma infeliz, vivem de forma triste, porque não tem sentido para viver, não tem uma esperança real. E nós temos que também estar abertos a ajudar essas pessoas. Lucas 4,18 diz assim, O Espírito do Senhor estava sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Essa foi a missão de Jesus e essa é a missão que se espera que se espera de um seguidor de Jesus. Estar atento às necessidades das pessoas, feridos, dos que hoje são feridos emocionais, machucados por relacionamentos, por situações, por depressão, ansiedade, estresse, devemos nós também ajudar essas pessoas. Nossa igreja tem bons conteúdos sobre isso, eu mesmo escrevi um livro anos atrás com o doutor Juliano Melgosa sobre saúde emocional, ele foi o livro do ano, o livro missionário do ano, foi traduzido para vários idiomas e existe o site opoderdesperança.com.br Você pode baixar gratuitamente esse livro e quem sabe compartilhar esse PDF com muitas pessoas que estão sofrendo com essas dores emocionais, opoderdesperança.com.br Deus nos chama para atender às necessidades de todos, apesar de não sabermos se algum dia aceitarão Jesus. Embora alcançar pessoas para Jesus seja o fundamento de nossa missão, precisamos ajudar os necessitados puramente porque precisam de ajuda. Nós os ajudamos porque aceitamos Jesus como nosso Senhor e é isso que ele nos chama a fazer. Obviamente que nem todos que serão ajudados aceitarão Jesus como seu Salvador, mas mesmo assim é um imperativo para o cristão ajudar as pessoas e desempenhar, desenvolver, manifestar esse amor desinteressado. Quinta-feira, finalmente, o amor maior é o tema deste dia. Ninguém tem amor maior do que este de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. João 15, verso 13. E a lição diz Faça uma amizade nesta semana sendo uma bênção para alguém. Pesquise seu contexto, comunidade ou cidade. Sabe de algum refugiado ou imigrante na região? Conhece os moradores da sua rua? Fazer amizade com um estranho não é fácil. Oremos e peçamos ajuda a Deus. Ele conhece a pessoa com quem você deseja ser amigo, de quem você deseja ser amigo. Lembre-se, o objetivo é ser amigo dela para ajudá-la e levá-la ao amigo Jesus, ao nosso Deus. Então, fique atento, quem sabe em sua comunidade, em seu bairro, em sua rua, alguém tenha se mudado de outro país. Frequentemente, essas pessoas, quando chegam, não têm amigos, não têm um ciclo de convivência. Quem sabe seja você a pessoa que vai introduzir esse imigrante à sociedade, à sua cidade, aos amigos, à sua igreja, e fazer com que essa pessoa seja bem acolhida aí na sua localidade. Pense nisso, ore a respeito, e Deus, com certeza, dará, proporcionará as oportunidades para que nós possamos fazer o bem pelo nosso semelhante e por aqueles que estão aí necessitando de uma ajuda, seja ela qual seja. Vamos orar? Pai querido, obrigado por mais essa lição, que é um convite para o nosso envolvimento em benefício do próximo, do semelhante, daqueles que sofrem. Dá-nos, Senhor, sensibilidade e condições de nós podermos ajudar essas pessoas. Dá-nos um coração sensível e abertura para entender, receber o diferente e aproximá-lo de Jesus, para que ele possa ter a esperança que nós temos também. Nós oramos e te agradecemos tudo isso em nome dele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. e aí e aí e aí